Mais uma moto foi recuperada em uma ação da polícia Olha, mais uma moto recuperada pela polícia militar Essa Honda Bis 125 cilindradas estava abandonada em um Mataguá Essa moto foi tomada hoje pela manhã, por volta das 8, 8 e meia da manhã Essa moto foi tomada de assalto, indivíduos armados anunciaram o assalto Ameaçaram a vítima e tomaram a sua moto e pertences também Mas horas depois, a moto foi abandonada e a polícia já conseguiu recuperar A moto foi trazida para a Deful, delegacia de furtos e roubos Está sendo realizado os procedimentos de praxe para devolução da moto para o proprietário atual Patrulhamento a nossa equipe, juntamente com os outros Logo na hora que houve, por volta das 8 e meia, 9 horas Então entrou em campo e a gente conseguiu localizar Próximo ali ao dia a dia, supermercado de depósito Ao lado ali, num terreno baldio, uma moto abandonada lá Quando a gente constatou via Ciospe, constatou que era ela E as condições da moto estavam em perfeito estado Visto que ela tinha sido tomada de assalto logo pela manhã, né? Acreditamos que por eles terem vindo o cerco, todo canto que passava via viatura Então resolveram abandonar em um terreno baldio, né? E deixaram até a chave também nela Não concluíram a ação e o objetivo, talvez, possivelmente, sargento Fosse praticar também assaltos com ela, roubos aqui na região Positivo, é o que a gente vê sempre hoje, né? Eles pegam, roubam para fazer mais outros assaltos Mas dessa vez não deu certo Obrigado, sargento Rosivaldo, pela entrevista aqui para o Ronda Policial E, portanto, mais um trabalho com êxito realizado pelos policiais da Polícia Militar Do estado do Rio Grande do Norte Que estão em constante patrulhamento aqui na cidade E, portanto, mais um trabalho com êxito realizado porND E, portanto,ooooop